E aí 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 Conhece Costa Quente Então vambora hein Estou Pronto Estou pronto Eu já tô preparando os bagulho de academia Já mano, eu tô pensando em pegar uma berma ali Já é Pra aí né Já vai pegar uma bermudinha Pegar uma berma Peguei um fonezinho sem fio né Padrão Fonezinho sem fio Pegar uma berma, tem que pegar umas meia cano longo também Eu tenho umas aqui Eu já tenho umas aqui né Pra usar uma berma tem que ser cano longo Tem que pegar a sheikira E dar e gote né Vamos jogar um gotzinho aqui Eu não lembro nem como é que joga esse trem Eu não lembro nem como é que joga esse trem Eu lembro desse aqui Cadê o negócio Aqui ó Vem cá Deixa Puxa o bagulho, deixa o vulto e teleporta Não quero esquecer como é que deixa o vulto nesse trem Ó Me matou Como é que deixa o vulto eu esqueci RT Fica aí vulto Acho que nem vai dar assim Aperta, vai pro vulto RT, RT Ah burro Calma aí, calma aí Não, você tem que deixar do... Isso Agora vai lá Não Calma, tu testando Tô tentando lembrar como é que funciona O bosta Aí ó Aí Cara tu tá tentando lembrar como é que funciona Não Eu não confio nessa burriça E não tem nada pra pegar aqui não, será? Vem cá Moreira Tem um sinete aqui Tem um sinete ali ó Bati na sinaleta aqui hein Bati na sinaleta dela aqui É, tinha que também eu cair Bati na sinaleta dela hein Isso daqui é gote hein Tem que aproveitar isso daqui que é jogão hein Eu não sei pra onde tem que ir Ai é pro outro lado Mas o que que dá se eu ficar abalangando esse trem aqui Será que eu chego em algum lugar? Algum lugar nenhum É Outro lugar baby Vamos fugir Pra onde que é que você vai E você me carregue E você me carregue Nossa tá no negócio lá no... no pelhado Mas é agora eu vou pra onde? Não tem como passar ali não É aqui ô burro Cadê os bonecos Cadê os bonecos? Cadê os bonecos? Cadê os bonecos? Ah não é chinelo Cadê os bonecos? Onde está os bonecos? É aqui ó Ah É aqui ó Ah tem que passar... Pera aí pera aí pera aí Você que está mesmo controlando esse trem? Acertou. Aí, apagamos o fogo. Oh! Essa água aqui de mentirinha mata-lhes. Olha! Feidou! Mata! O que é isso? Presta o bagulho. Não, não, não. Espera aí, espera aí. E agora? Você tem que ir para o outro lado, né? Vamos fazer o jogo aí. Nossa! Falta de coordenação motora, me impressiona. Você joga o seu jogo aí? Cadê o bagulho de pular em cima? Olha! O que é isso? Não pode não aí. Cadê o bagulho, velho? Cadê você quanto eu tinha aqui? Olha eu no barquinho aqui. Vamos para cá. Vai ali para cima, deve ter um negócio ali em cima da fonte. Tem bosta. Hum? Tem nada aqui. Onde que é esse trem, mano? Eu não consegue descer esse trem aí, não? Tô tentando. Pra onde você tá indo? Só pra não saber, só. Tô tentando saber onde que é. Ah, tá. Entendi. Marquei. Faz o bagulho lá. Tá? Entender? O que a gente fala? Calma aí, cara. Difícil, né? Vou fechar os dois. Calma aí, não. Ele vai abaixar. Então vai. Tudo bem, cara. Desculpa aí. Ó. Vai, 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 vai. Motor. Difícil ser o pensante da... Ah, não. Não é possível falar um negócio desse, não. Ó. Você iria pra fazer o que tinha que ser feito ali? Tô falando agora na minha cabeça. Ah, não. Você só prendeu o bagulho aí. Fá demais. Ah, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Ah, eu vou precisar de você aqui, eu acho. Não sei se você sabe. É seu trabalho, isso. Ih, tá adiantando a hora. O que que tem que fazer aqui que eu não fraguei? Acho que é pra pôr a mesma hora que tá ali em cima ali, né não? Ih, rapaz. 15... Vamos lá, então. Ah, eu já tô certo aqui, ó. Estamos? Estamos, capitão. Viu? Falei. Seu mente pensante é difícil, viu? Burro, poço. Corre no outro lado, tá? É interessante. Eu acho que não tinha nada lá pro meio da cidade, não? Não foi. Corre feito, mas... Acho que não... Se não, é foda. Ele fica com os braços Vai, vai Cadê minha? Cadê minha? Tem um trapézio descendente Tem uns bichos ali Livro mexicano Mexicano Maravilhoso Vamos montar nos pássaros Caralho, mano Que da hora Olha que foda esse jogo Tirar um primho até aqui O que tem que fazer aqui? Pera aí, deixa eu pensar Olha lá Mentir minha cabeça É ali em cima É só uma galinha? Você consegue descer dela? Consigo Ah Eu fico dando uns tapas na gostosa Aqui, acho que vai precisar de nós dois Eu sei Estou aqui te esperando Por que você não fala? Acho que era um para cada lado Falar de novo? Eu pensei que você tinha escutado Não escutei não Ah, você dá uma pedalada Tá tudo aí? Tá tudo aí Obviamente eu acho que não é errado Não está certo Tem que esperar a sequência Tem que esperar a sequência Ah, meu Deus Só pensei que o negócio ia virar mais rápido Ali, você tem que esperar a cor ali Para você passar Ah, tá Desculpa Obrigado Obrigado Se você não fala E agora? Até o verde Tem depois o vermelho Aham Não gênero Nossa Nossa Otário Olha só Ah, dá para mudar aqui Olha Olha Olha, o pitão azul Qual que você quer que eu aperto primeiro? Veld, Veld Veld Não tinha Veld Tinha verde Eu que ia Vou apertar o azul Verde Veld, Veld Não, mas muito lento Muito lento Fala para mim saber na hora que você quer Veld, Veld, Veld Veld Você que foi lento, hein Foi eu Foi eu Veld Calma aí, meu filho Não tem como eu chegar lá assim não Eu só consigo apertar o azul e o verde Põe o teleporte, idiota Eu só consigo apertar o azul e o verde Você não está entendendo Oh, meu Deus Mas o azul você não precisa apertar não, idiota O azul já está aqui para mim Dá uma rodadinha já, ou aí Vai aí, tá Pera aí, deixa eu rodar, deixa eu rodar Dá uma rodadinha Veld, Veld Aí eu mosquei Eu fico olhando o satélite esperando você pensar, raciocinar E já fica no Veld, já, idiota Ah, nossa, eu não ganho de jogar para pessoa burra, não Sério mesmo Tentei ajudar o cara, não fala nada, mano Vai Que isso Ah, carai, puta que pariu Tem que pular um pouquinho aqui, essa porra Veld, Veld Ai, Jesus Eu já estava no verde, não sei se você sabe Pera aí, que bugou a minha mente ali Pera aí, que bugou a minha mente Eu não sei o que tem que fazer aí não, Zé Deu bug mental É, acho que era só pular no verde, né Pular no meu aqui, verde ali Deixa eu ver Pera aí, deixa eu ver Ah, buceta, eu fiquei esperando Pera aí Não, fica no... Pode, pode ir Pera aí Azul, azul Ah, ali tem que pisar na azul Já peguei Não, mas fica no verde Calma aí, vou pôr meu negócio aqui já Que aí eu passo rapidão para lá Entendeu? Entendeu Eu já tinha entendido já Esperando você entender Não, eu já tinha entendido já Estou esperando você entender Aê, Caciúris Coisa de 20 minutos, cara, fazendo um trem desse Ah E agora é minha vez? Não, e... não sei O que que tá mudando aí pra você Tá mudando tudo, na verdade Ah, já peguei Vai lá, azul Calma aí Vai pro vermelho Vai pro vermelho Não dá pra ir pra cá mais, não Vai Você vai pular Não vai dar, não E eu vou rodar Ah, já sei aqui Vai lá Vai lá Na hora que você pular Eu jogo no vermelho Espera aí Vai Ah, agora Agora eu entendi Agora eu tô fazendo uma espécie sem encaixar Ah 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 Eu quero ver meus pássaros Eu quero ver meus pássaros Não é mesmo O negócio é só a chuva lá É isso aqui, ó Ah Eu não gosto desses luzes estranhos Eles parecem perigos Eu não gosto Isso é isso Eu acho que nós podemos usar eles E aí E aí Esqueceu o pássaros presentations Não é? Cadê a outra torre? Ah, tá ali Não entra dentro do negócio não Porque senão você queima, viu É mesmo? É mesmo Hum, é mesmo Nossa senhora, cara Não sabe apertar A, velho Tá vendo que eu tô pilotando Um bichinho aqui, não? Tá pilotando? Aí, Dano Miguel, porque fez burrito Aí, Dano Miguel, é lógico que eu tô Já é 11 horas da noite, ah, meu filho, vai São bordo mesmo, cara Se tu amassou Tu amassou Que sono Dá pra fazer um negócio aqui, hein Não peguei Ah, por que que tinha aparecido o negócio ali? Ah, oi, comenta Ah, eu estou aqui Ah, eu estou aqui Ah, eu estou aqui Ah, não, eu estou aqui Da é muito legal Olha que legal Olha Bia Bia Ih, caiu Parece que o grupo aqui Da live caiu Ah, cadê o menino Olha, tá quadrada Deixa o vulto Caiu, não fui eu não Deixa o vulto lá Tem que deixar o vulto lá Aqui Então vai lá na boca Eu não vi Pra mim isso já ficava calado Deixa o vulto aí O vulto some quando você morre? O cara ignorante Que isso aí, credo Aí, ó Agora você vai ter que me falar O que eu tenho que apertar Você sabe olhar no relógio? Você sabe olhar no relógio? Então olha pros outros Então Olha pros outros Cinco Sei Não, cinco Sete Ô burro Cinco Não sei Acho que a ordem Qual tiver com menos horário É pro mais Olha lá Quatro Três Um Então é a abelha Aí Caralho Canário aqui O gato O cauchou A lua Me traiu E o solo Não? Dá uma abelha Caralho Qual que é a outra? O gato Ô burro Deixar a câmera no bagulho Idiota Ah Pelo amor de Deus Fiz demais Abelha Canário O gato Cachorro Não é o cachorro Então peraí Abelha Caralho O gato A lua E depois Qual que é o seis? O gato Cachorro Cachorro Tá doido Tem que pensar em tudo mesmo Tá doido Não dá não Amor de Deus Tô tentando fazer um negócio Que ela fica rodando A câmera ainda Joga sozinho Então animal E dou arma azul Bateu Bateu Só não Não vou falar Que sim Eu gosto Esperamente Nossa Fala Nossa Cheirinho Gostoso Manhã tem que dar um rolezinho Tem que ser Tá marcada Tá Marcou alguma parada Aí Ou tá um Caso Caso Eu não Faço as coisas Não Como é que você Tá tirando Nossa Pega os bagulhos Voante Aí Entendeu Entendeu Se tu Amassou Vai Na rua Caralho Que beleza E que cê tá grito Aí É Alguma coisa Se interagir Ah Tem que rodar O bang Aqui Ai Abriu um negócio Diferente Aqui Entendi Qual que é o sentido Disse aqui Não Tem que fazer A rodana Girar Aqui Vai Vai Lá Na Na Outra No Difícil Mais Sônia Que Pensa Nesse Aí É É É É É Isso Que O O jogo virou Não é Mesmo Aham 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 Ficou difícil de raciocinar Aham 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 Eu já estou com sono Eu já estou com sono Caralho Jogos mortais Jogos mortais Não, não manda eu pensar rápido não Fudeu Eu não posso Eu não posso Eu não posso Alguém Me ajuda Vai Aqui reza, né Aqui tem que ficar rezando mesmo, no caso Eu não lembro se tem algum botão que dá pra fazer alguma coisa aqui O que que você fez? Como é que você fez isso aí? Ah, você deu o teleporte lá pra trás, né Não, depois que você fez eu raciocinei, eu nem tinha visto Ah, você é o único que conseguia fazer alguma coisa ali, eu é um imbecil, eu não sei se você percebeu ou não Pelo amor de Deus O cara é o único que pode fazer o bagulho Não dá pra me fazer nada, e o que que eu ia fazer ali? Você sabe qual que é o serviço de streaming dos gaúchos? Twitch Quantas vezes eu ia ver essa piada Isso daí é autoral minha, hein Eu quero direitos É Eu tenho meus direitos Eu não sei se você, mas talvez você não pode explicar tudo o que aconteceu com a vida Ah, eu não gosto dessa piada Não sei se você é nada doideira, viagem Se der um semi-loading aí, ó, eu vou capotar, hein Nossa, mano, que bagulho cabuloso Ah, que doido Boa Boa Acho que a gente podia encerrar aqui, hein Vai dar alguma coisa cabulosa, hein O que que você acha? Eu vou encerrar a livezinha aqui Boa Boa